Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentado do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 pra vocês galera e hoje eu vou começar a nossa série a série mais esperada que vocês vem pedindo bastante o Em Buscas do Raps gurizada pra quem não sabe essa é uma série que eu já tinha no meu canal só que é claro não era o Raps era Em Busca dos Dogs antigo Em Busca do Enxame o que faz essa série faz com que eu tente pegar o Raps só que não é simplesmente pegar esse Raps porque seria fácil pegar esse Raps então o Raps tem que vir no pacote de ajuda né galera na cesta básica no Car Pack de como vocês preferirem chamar que não depende nem um pouquinho da minha habilidade e sim da minha sorte galera e se você quer que a série continue já vai deixando o seu like aí o primeiro episódio da nossa série aqui vamos lá vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui hoje beleza então eu vou mostrar minha classe eu vou jogar com essa classe de Manowar aqui que eu trouxe dica pra vocês se você não viu deu uma conferida aí no canal vou dar aquele leve escorte vou procurar a parte da marota e quando eu achar eu volto beleza aguardem aí voltamos aqui gurizada no mapa fringe mata mata em equipe vamos lá vamos no primeiro episódio aqui da nossa série marota em busca do Raps ver o que a gente consegue arrumar aqui pra vocês gurizada primeira vez que eu estou utilizando o Car Package tá todo mundo mutado beleza o ping como é que tá 60 eu acho que isso aqui não é servidor é não é servidor hosteado quer dizer dedicado é servidor hosteado por alguém meu ping sempre fica em 50 quando é hosteado por server dedicado e não vai vir ninguém aqui opa com calma tem um vagabundo aqui velho já foi o primeiro tem dois caras aqui vamos ver se eles vão sair um saiu tem mais um matei vamos com calma vamos recarregar tá vindo aqui o desgraçado meu amiguinho quase matou ele velho o avilson pra galera falta 50 pontos os sensores de virada estão captando o objetivo ai quase que eu mato velho alguém mata esse cara velho boa peguei o primeiro Car Package da nossa série cuidado cuidado o cara vai vir aqui ó cadê ele ele vai vir aqui ou eu vim lá só quero pegar o Vant de resposta beleza pegamos o Vant de resposta vant acima eu tô com aquele especialista ali pra pegar mais então a gente vai pegar o Car Package mais fácil ainda bom vamos tocar o primeiro Car Package da série aqui velho agora a gente vai campear aqui velho agora a gente vai campear aqui velho eu botei o engenheiro ou não deixa eu ver não botei eu acho que o engenheiro não funciona pra mudar o Car Package bom começamos com o Vant ah tá bom tá bom não vou reclamar primeiro Car Package da série os sensores de virada estão captando o objetivo valeu pelo serviço Vant R partindo da mão opa vem cá meu garoto ai não nossa sorte que eu peguei mano aquele bagulho ali ajuda velho soltar aqui beleza nossa o time tá ganhando eu tô fortalecendo aqui soltando o suporte velho todo suporte pra vocês galera não dá pra soltar aqui aqui dá não dá pra sair aqui o que que sai que não dá pra soltar aqui velho vamos lá galera o segundo velho vamos lá vamos lá vamos lá o que que vai vim o que que vai vim de novo o EV cara caralho já tô de suporte velho não quero mais o EV não chupa isso vamos lá vamos tentar pegar mais um aqui velho cadê os cara esse cara vai meter a carosca aqui que eu tô ligado sabia que ia meter a carosca tava camperando aquele desgraçado ali 9 barra 1 a gente tá velho representando aqui a família mais uma vez tem 2 caralho o cara me salvou falta 30 pontos sai daqui cara não velho não eu devia ter ficado abaixado velho caralho 9 barra 2 vai vir um cara aqui eu sei que tu vai vim eu sei que tu vai vim não veio tá lá o cara matei ele tá lá em cima camperando inimigos destruíram o seu vant ah os caras estão detonando os vant mano ou destrói os vant não ah chupa otário Christina mas eu vim aqui e eu vim aqui ó vem cá meu filho vem eu sei que tu quer vim aqui vai 5 pontos dá uma assistência velho uma assistência vamos esperar o cara vim aqui ó Beleza, não precisou Não deu pra matar ele com 3 balas Eles buffaram esse negócio pra tu reviver mais rápido Então eu não sabia o quanto mais rápido tu tava Por isso que eu tentei matar o cara O negócio é só a gente não morrer Vamos lá, Carpackage Guardião, caralho, o primeiro episódio tá muito ruim O primeiro episódio aqui tá muito ruim Vamos tentar pegar mais um Tá fácil demais de pegar Carpackage aqui, mano Ainda mais usando o especialista aqui É só eu matar dois que eu pego Vamos ver se a gente mata esses dois aqui Não! Filha da puta, quase matei, velho! 15 barra 4, não tô jogando tão bem assim, mas Tranquilo, óbvio, vamos lá A gente pega um cara, opa Passou voado aqui A gente vê se ele vai voltar Tem um cara aqui Tem um cara aqui Roubar minha kill Se alguém vai vir aqui Certeza que vai vir aqui o cara, velho Vem! Não! Ai, Guardião quase me salvou, velho Vamos, Guardião, mata um Tem um cara aqui Ele tá camperando Vamos vazar aqui, velho Bom, galera, a gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui do nosso Em Busca do Reps Não foi dessa vez No primeiro episódio a gente tava querendo demais, né, cara? Veio dois Wavee e um Guardião, galera A gente ficou 20 barra 5 A gente tava com um time até que bom ali Os caras mataram bastante Então não deu pra matar muito Mas era isso aí, galera Pelo menos a gente pegou a final kill, cara Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor, clique aqui embaixo no botão inscrever-se Pois você vai estar ajudando demais o crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês Só lembrando que esse vídeo vai estar saindo enquanto eu estou na praia Então se você comentar alguma coisa Eu não irei responder Mas quando eu voltar, eu irei responder Então se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí Que assim que eu voltar, eu respondo aqui para vocês Beleza, gurizada? Então no mais era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!